Há pouco nós mostramos o muro de uma escola estadual em Palhoça, né? Que caiu. A Kelly Bosch chegou lá no local, vai trazer mais informações pra gente. Oi, Kelly! Então, Polito, nós estamos aqui na rua César René Wagner, que fica no Alto Iririú, em Palhoça, exatamente onde também está instalado, além de residências e comércios, a escola de educação básica, professora Nicolina Tancredo. Vou pedir mais uma vez as imagens, pra quem não viu, ou até pra quem viu, rever junto conosco, o momento em que essa situação acontece. Vocês acompanham aí nas imagens o circuito de monitoramento? Existem dois drenos nesse muro e a água sai por eles de forma muito intensa. E, de repente, o muro não suporta e ele desaba. E agora nós chegamos aqui pra mostrar pra vocês como é que está a situação. Hoje de manhã, bem diferente, porque esses escombros, eles acabaram atingindo a rua. A gente percebe, né, como choveu bastante, ela está bem barrenta, inclusive, ali o chão. Ainda há uma lama aqui, mas a limpeza, ela já foi feita. Esse incidente aconteceu por volta das três horas da manhã. Felizmente, não deixou feridos, não tinha ninguém passando aqui no momento, como agora, né, os veículos passando por aqui, que de repente pudesse ter ocasionado um acidente. Então, às seis horas da manhã, quando a coordenadoria regional da Grande Florianópolis, né, de educação da Grande Florianópolis, ela foi avisada, ela já começou a trabalhar e tomar as medidas cabíveis. Então, veio uma equipe aqui de limpeza, veio a guarda municipal também, que monitorou esse trânsito, acompanhou toda essa situação, até que retirassem tudo o que estava atrapalhando a fluidez do trânsito aqui. Então, essa limpeza, ela aconteceu com máquinas, inclusive, por volta das oito e quarenta da manhã, e ali por nove e quinze, esses destroços já tinham sido retirados daqui e a via estava liberada. Isso foi informação repassada pela guarda municipal, que acompanhou todo esse trabalho. Em relação ao andamento das atividades da escola, nada foi prejudicado, porque aqui onde esse muro caiu, faz parte da quadra de esportes. Então, não danificou outras estruturas que pudessem comprometer essas aulas no dia de hoje, segunda-feira. Então, a gente viu, inclusive, os alunos chegando aqui a todo momento, para poder acessar a instituição, corre tudo normal em relação às atividades da escola. E o que a coordenadoria geral nos informou, a coordenadoria regional, desculpa, de educação da Grande Florianópolis nos informou, é que eles estão, então, tomando as providências cabíveis, né, a limpeza já estava em andamento e ela permaneceu aqui até que realmente a estrutura fosse liberada da rua, especialmente para não atrapalhar esse trânsito, e que agora o que eles vão fazer é um orçamento para poder providenciar a construção de um novo muro. Volto com você aí no estúdio, Polito. Obrigado, Ken.